Gente, eu falei que eu ia dar uma mudadinha aqui na loja, agora eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês o que eu já fiz. Tirei o moniquinho ali da frente, ó, coloquei eles pra cá, tirei aquela arara que tava aqui, coloquei ela lá pra dentro, pra onde a gente, tipo um depósito que a gente tem, né? Aí coloquei aqui, peguei essa gradezinha aqui, gente, que ela era daqui, ó, e coloquei ela aqui, coloquei essa cesta mais pra frente. Pra ficar bem visível. Gente, eu não mostrei eu fazendo porque a imagem aqui dentro da minha loja tá muito ruim, que é as cestas de promoções, né? E aí de um lado e outro ficou esses dois moniquinhos, né, de calça. E aí, gente, o que vocês acharam? Ainda tô limpando ainda, eu não terminei de limpar a loja ainda, tô um pouco atrasada hoje. Recebendo bastante mensagem, eu tenho que parar pra responder, gente, isso tem me atrasado bastante. Agora eu vou dar uma organizada aqui, ó. Vou ter que dar uma arrumadinha aqui, tirar essas bolsas daqui, que essas bolsas estavam aqui dentro. E vou dar uma arrumadinha aqui. E aí, gente, eu vou dar uma arrumadinha aqui. E aí, gente, eu vou dar uma arrumadinha aqui. E aí, gente, eu vou dar uma arrumadinha aqui.